Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de gravar esse vídeo, já vou logo dizendo que eu estou gravando o meu segundo vídeo no canal, Vitara Lopens. Antes de você ver, vai logo deixando seu like e se inscrevendo no canal. Vamos para o vídeo. Gente, esse jogo é muito bom. Eu abaixei ele ontem e espero muito que vocês gostem. Vamos. Mano, esse jogo é muito ótimo. Se vocês abaixarem ele, vocês vão achar ele muito legal. Eu amei. Depois que eu abaixei ele. Eu ganhei. Agora eu vou para a segunda fase. E aí quantas estrelas? As três. Com o mercado pago, você não... Eu vou botar muito o cara. Mas os caras não deixam, a gente ainda mostra. Mas já tem... Vai mano, comece logo. Pronto, eu vou para a fase 2. Mano, vai pular 2. Vai pular 2, vai para que pode. Gente, se vocês abaixarem ele, vocês acham muito ótimo. Eu abaixei ele ontem e agora vocês têm que ter cuidado. Ah, meu Deus. Eu tenho uma vida. Ah, seu ovo, uma vaga. Vamos. Ah não, deixei uma moeda. Mano, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito ótimo. Antes, eu ganhei de novo, minha gente. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.